Espanhol é mais difícil de aprender que o inglês. Eu sempre falo isso e sempre tem alguém que fala que veio discordar de mim, mas eu coloco que o inglês é mais fácil porque tem uma abundância de conteúdo, tem uma abundância de recursos que você pode usar em inglês que não tem tanto no espanhol. Mas o espanhol também é muito rico em recursos que você pode utilizar. Espanhol também tem um problema que é diferentes tipos de espanhol. O inglês, ele tem diferentes tipos de inglês, mas tem aquele inglês standard, que seria o inglês internacional, que é mais puxado para o americano. E esse daí é o que prevalece sobre todos os outros.